Olha, é o seguinte, muito obrigado aí aos nossos seguidores aqui do Arroba Programa Pânico. Muito obrigado, muito obrigado pela sua audiência aí também nesse domingo. Olha, são milhares, são milhares de perguntas para o nosso querido Ursinho, gente fina. Que delícia! Que delícia! Você está pronto para responder as perguntas? Sim! Você quer responder? Eu queria fazer o Antônio Nunes antes. Você quer fazer o quê? Antônio Nunes. Antônio Nunes, então, por favor, pode fazer. Antônio Nunes. Muito bem, já fez sua gracinha. Eu quero responder as perguntas. Infelizmente, não temos tempo. Doutor Hollywood vem no seguinte, infelizmente, as crianças não vão ter pesadelos. Você me iludiu, Emílio. Faz um pedala nele, gordo. Você me iludiu, Emílio. Coitado, não! Gente, muito obrigado. Semana que vem tem mais Pânico. Tchau, gente! Vai contratar a banda, bandavivanoite.com.br. Muito obrigado pela sua audiência. Tchau! Valeu! Obrigado! Adoro! Valeu! Obrigado!